Olá, você já reparou nos elementos que compõem o cenário do seu bairro, da sua cidade? Já percebeu que alguns deles contam histórias? Nós estamos falando dos elementos arquitetônicos e paisagísticos que formam o patrimônio histórico e cultural de uma localidade. No Conexão Cultura de hoje, nós vamos falar sobre a importância de preservá-los e para isso recebemos alguns convidados. Estão conosco Miriam Sartori Rodrigues, diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul e também dois membros do Grupo Consciência Coletiva de Novo Hamburgo, Alexandre Reis e Jorge Luiz Stocker. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão Cultura de hoje. Você sabe o que caracteriza o patrimônio histórico e cultural de uma cidade? Sabe como preservá-lo? No sentido de proteger um desses bens, uma nutricionista de Novo Hamburgo decidiu restaurar um prédio onde abriu sua própria clínica e armazém. A iniciativa contribuiu para manter parte do cenário que recebeu os primeiros imigrantes alemães do município. Foi em Hamburgo Velho, bairro histórico que deu origem à cidade de Novo Hamburgo, que Neuza decidiu abrir o próprio negócio. Mais precisamente no prédio onde funcionou o primeiro banco do município. Ficava ao lado do salão de baile e em frente ao antigo cinema. O espaço ajuda a compor a identidade local, o que motivou a nutricionista a optar pela restauração. Nós já participamos há 30 anos atrás do movimento para salvar Hamburgo Velho. E quando chegou a hora de adquirir um imóvel para trazer a nossa clínica de nutrição, nós achamos interessante procurar alguma coisa no bairro. Encontramos essa casa que a gente tem o orgulho de ver de pé, porque era uma casa em ruínas. O armazém, que funciona também como um antiquário, ganhou vida há sete anos. Neuza precisou se basear em fotos para renovar o espaço sem abrir mão das características originais do prédio. O custo da restauração é alto. Levantar uma casa do zero teria saído mais em conta. Mas Neuza garante que o investimento é recompensador. As pessoas têm um carinho impressionante pela cidade. Pessoas que estão fora, quando voltam e entram na nossa casa, eles nos abraçam, eles nos agradecem, porque a gente fez alguma coisa para que essa casa ainda estivesse aqui. Então eu frequentei essa casa desde criança, nessa casa eu aprendi música, aqui eu me sentava para escutar o baile. É esse valor significativo que caracteriza o patrimônio histórico e cultural de uma cidade. É todo o bem, material ou imaterial, ligado à memória de um povo. Patrimônio histórico e cultural, para mim, é tudo. É o que fica na cidade, no país, nos lugares. É o que a gente leva. A nossa cultura, o nosso ambiental é um patrimônio histórico. Para mim, o patrimônio histórico é alguma coisa que fica para a lembrança da cidade. Os parques, as praças, as estátuas. É dever dos municípios, dos estados e da União, preservar e impedir a destruição e descaracterização desses bens. Muitos desses patrimônios correm risco de desaparecer, seja pela ação do tempo, descaso público ou privado, ou ainda falta de conhecimento por parte da comunidade. Bom, agora que nós já entendemos o que caracteriza o patrimônio histórico de uma cidade, nós queremos entender, então, Miriam, por que é tão importante preservá-lo? Bom, o patrimônio histórico, ele é composto, vamos dizer assim, sobre patrimônio cultural, material e imaterial. Então, é um conjunto de elementos, de informações, que fazem parte da identidade, da memória de um povo. E, por isso, então, é importante nós perdermos essa história, a história da nossa própria identidade. O patrimônio exatamente é isso. O patrimônio cultural, que é um bem coletivo, ele também faz parte do nosso patrimônio individual, patrimônio da nossa família, patrimônio da nossa história. Ou seja, a pessoa que não tem o seu patrimônio preservado, ela perde a sua própria identidade. Imagina uma família sem história, sem os antigos, as informações dos antigos, pessoas, os avós, sem as histórias de família, sem as receitas de família, sem as fotografias, os momentos que fazem parte de toda essa trajetória familiar, vamos dizer assim, essa passagem. A gente perde isso, a gente vai perder as referências. Então, no sentido de patrimônio, ele tem esse reveste dessa importância, porque ele faz parte da própria história das pessoas. É o que dizem, que para entender o presente, ou para projetar o futuro, tem que saber o passado também. Exatamente. Então, o patrimônio tem um papel fundamental em função da identidade das pessoas, da sua história, da sua trajetória. E você perder isso, você perde a sua própria referência como pessoa, como cidade. Então, nós trabalhamos com patrimônio nesse sentido, de preservar essas histórias, referenciais urbanos, e a qualidade cultural nesse sentido da paisagem. Então, tem todos esses elementos que compõem um patrimônio. E, Alexandre Jorge, como é que isso surgiu assim para vocês, essa consciência de que preservar é preciso, de como isso tem que ser trabalhado, inclusive, na própria sociedade, na própria cidade, entre os moradores? Como é que isso surge para vocês? Bom, a questão de como surge surge na própria relação do indivíduo com a cidade, no nosso caso, das nossas relações afetivas com o espaço que a gente vive. Então, o patrimônio cultural cumpre uma função social, ele cumpre uma função de organização social também, de se situar dentro do tempo. E, a partir do momento que o indivíduo também começa a se desconectar com esse espaço, a perceber essa desconexão, essa perca, eu acho que parte daí também o princípio da nossa luta, é de identificar que parte desse patrimônio está sendo perdido, então, se começar esse processo de autoconscientização para também poder passar um pouco dessa consciência. Eu acho que essa relação do patrimônio cultural com a sociedade é indispensável, porque, como a Miriam falou, fica muito complicado a gente pensar numa perspectiva de futuro se a gente não tem nenhuma relação com o passado, a gente também não consegue se situar no presente. Eu vou passar para o Jorge. Sim, até porque, Jorge, acho que também você já pode contar um pouquinho para a gente como é que surgiu o coletivo, o coletivo Consciência Coletiva, e qual o objetivo do grupo. Todos os membros do coletivo, eles tinham em comum o fato de circularem pelo Centro Histórico da cidade de Hamburgo Velho, da cidade de Novo Hamburgo, que é o bairro de Hamburgo Velho, e fomos nos agregando através de conversas, encontros na rua. O próprio Alexandre, eu o encontrava sempre na calçada e acabamos conversando, e ele parte também de uma realidade que a gente começou a enfrentar de perdas no Centro Histórico, porque a gente tinha um valor afetivo para cada um de nós, por conta de fazer parte do nosso cotidiano, e víamos as coisas se perdendo, sendo descaracterizadas. Então, através das nossas conversas, começamos a ver que era interessante que a gente se reunisse para descobrir as causas desse problema, e também de que forma a gente poderia intervir, de que forma nós, como sociedade civil, sem, vamos dizer, essa esfera do poder público, de que forma a gente poderia agir. Eu já era integrante da Defender, que é uma organização de defesa do patrimônio, o Alexandre, posteriormente, veio integrar também, e a gente formulou o coletivo como uma forma também de expandir essa pauta, não apenas como uma defesa do patrimônio, mas como uma questão de consciência coletiva mesmo, através das artes visuais, através de outras expressões artísticas, para conseguir mobilizar e conscientizar essa comunidade daquilo que estava acontecendo e da força que a comunidade tem também para proteger esse patrimônio. E qual foi a resposta da comunidade? Eles responderam bem? Eles estão interessados também nessa questão? Não dá para definir a comunidade como uma coisa estática. A comunidade, existem muitas pessoas, muitas ideias, e, principalmente, existem muitos mitos em jogo que têm sido pregados há muito tempo. Então, muitas vezes, as pessoas participam e vêm para a discussão com alguns mitos, e o nosso papel, de certa forma, é derrubar esses mitos, tornar o patrimônio cultural uma coisa mais cotidiana, que as pessoas consigam entender a relação delas com isso. Então, no geral, a gente tem tido uma participação muito grande da sociedade, tanto nas reuniões abertas que a gente faz, nos eventos, além dos eventos voltados a patrimônio, a gente faz também alguns eventos mais cotidianos, como o Mercado de Pulgas, no Centro Histórico, que abordam patrimônio também, através de abastecinado, placas, exposições. Então, dessa forma, a gente está conseguindo, sim, um grande envolvimento da sociedade, que até nos surpreende, de certa forma, a repercussão que tem tido. Que bacana. Bom, nós vamos fazer agora um rápido intervalo aqui no Conexão, e na volta vamos conhecer a Cinemateca Capitólio de Porto Alegre. O espaço foi reaberto em 2015, depois de mais de 10 anos em fase de restauração. É logo mais, a gente já volta. Voltamos a apresentar o Conexão Cultura, e no programa de hoje estamos falando sobre a importância da preservação do patrimônio histórico e cultural de uma cidade. Bom, então começo esse bloco perguntando para a Miriam, para a gente conseguir entender, contextualizar, o que é o tombamento, e qual a instituição que é responsável por fazer, enfim, esse tipo de iniciativa, Miriam? O tombamento é um ato administrativo que protege um bem, declara ele como um interesse coletivo. Então, dentro da sua função social, da propriedade, ele é declarado e reconhecido como pretencente a uma comunidade. Ele pode ser feito no Brasil em três níveis, e também em nível internacional pela Unesco. Então, a União, através do IFAM, que tem essa competência, no Estado, na Secretaria da Agricultura, é o Instituto de Patrimônio Histórico do Estado, e também os municípios. Em Porto Alegre, por exemplo, tem a IPAC. Não sei se no Hamburgo tem alguma instituição, São Leopoldo, que faz esse tipo de proteção, mas geralmente está vinculada às Secretarias de Cultura. E, em nível internacional, tem a própria Unesco, que declara Patrimônio Cultural da Humanidade, como é o caso no Rio Grande do Sul das Ruínas de São Miguel. Mas a gente sempre diz, o primeiro reconhecimento tem que ser local. não adianta ser um bem reconhecido em termos de internacional, como o da Unesco. Isso o Piano Bezerra de Menezes, que é um teórico dessa área, nos diz claramente. O primeiro momento de reconhecimento é daquela comunidade, porque o bem está ali no local, na cidade, faz parte do convívio daquela comunidade. Se ela não reconhece como patrimônio, não é as pessoas de fora que vão reconhecê-lo. Então, o tombamento tem essa, no caso, essa titularidade de dar uma proteção. E aí, nesse sentido, ele é declarado como bem coletivo, é declarado como patrimônio, e em cima dele tem uma série de ações que têm que ser exercidas para preservá-lo. Então, algumas, vamos dizer assim, contribuições no sentido da sua própria preservação, em função da sua originalidade, da sua integridade. Então, tem alguns elementos que têm que ser considerados. Bom, e o Rio Grande do Sul, ele tem mais de 150 bens tombados pelo IFAI. Entre eles está a Cinemateca Capitólio, reconhecida como patrimônio histórico e cultural em 2007. E a repórter Joyce Hoyrich visitou esse espaço e mostra agora por que ele mereceu esse reconhecimento. Esse prédio histórico fazia sucesso na época dos cinemas de rua da capital. Isso foi lá na década de 1920. Em 1994, ele fechou as portas, mas graças ao esforço da comunidade cinematográfica da região, ele começou a ser restaurado em 2004. Cerca de 10 anos depois, ele é reaberto e hoje nós vamos conhecer um pouco da história da Cinemateca Capitólio. O Cine Teatro Capitólio, o antigo Cine Teatro Capitólio, tem muita importância por alguns aspectos. Um deles é que ele, que é o último cinema de rua, de Porto Alegre, em atividade. E outra questão importante era essa função que eles tinham, esses cineteatros e os próprios cinemas, de elemento cultural e social. E o Capitólio é o dos mais luxuosos dele. Ele tinha alguns requintes de arquitetura. Eu vou mostrar aqui na foto. O contexto, a época que ele foi construído. Vejam que a Borges ainda está sendo consolidada. E existe já uma imagem do Capitólio. Então, um prédio com essa magnitude, construído nessa época, ele foi um prédio muito marcante no cenário da cidade. A reabertura do Capitólio, ou da Capitólio, do Capitólio do cinema, da Capitólio da Cinemateca, é justamente combinar um lugar, um espaço de exibição, de alta qualidade, na rua, está revivendo o bairro, está dando uma nova... Tem gente que faz parte do circuito de cinéfilos de Porto Alegre, que está frequentando, tem gente que é só do bairro, aqui do centro, que está frequentando. Mas também, como Cinemateca, para preservação e pesquisa. Bom, Leonardo, então explica para a gente que tipo de filme é exibido aqui no Cine Capitólio. Bom, a gente tem aqui, segue uma linha, uma premissa típica de Cinemateca, que não importa se o filme é bom ou é ruim, importa que ele existe e tem que ser exibido. A gente fez diferentes sessões. A gente fez sessões comerciais, com filmes em cartaz, inclusive dois filmes gaúchos, duas animações, que é o Até que as Borne nos separem e As Aventuras do Avião Vermelho. E outros filmes, filme turco, filmes diferentes, que muitas vezes nem estreiam em Porto Alegre. Bom, Silvane, você frequenta o Capitólio desde os nove anos de idade. Qual foi o primeiro filme que você assistiu aqui? Foi minha avó que pagou, nós não tínhamos condições, eu e a minha irmã assistimos Mazarop. E depois que ele foi restaurado, você continua frequentando esse espaço? Continua, inclusive ficou lindo, né? Essa sala abrigava mil duzentos e noventa e cinco pessoas. Hoje, cento e sessenta e quatro. Hoje, cento e sessenta e quatro, né? Então, um pouco porque esse espaço não necessariamente é um cinema. Ele é uma cinemateca e grande parte da área desse prédio foi destinado a arquivos. Tanto a nossa biblioteca como o acervo de vídeos, acervo de películas, na sua grande maioria é formado por documentos, enfim, esses filmes e etc., que foram doados por cineastas, enfim. E esse acervo é aberto à comunidade? As pessoas podem vir aqui e acessar esses materiais? Sim, todo o nosso acervo está disponível para consulta. A gente tem um acervo que foi doado pela família do Tony Rabatoni, que era um fotógrafo, né? E que ele trabalhou em filmes, ele trabalhou muito na Vera Cruz, né? Então, ele tinha uma... e nesse acervo a gente encontrou uma cartinha que o Glauber Rocha enviou pedindo, se apresentando, assim, ah, meu nome é Glauber Rocha, eu estou fazendo contato indicado por fulano de tal, que a intenção nossa é de... eu tenho uma ideia de um filme, e ele já tinha o nome, tinha o Barra Vento, que foi o primeiro filme. Então, assim, ele não era nada ainda, ele tinha que se apresentar, meu nome... Claro que depois era falar em Glauber Rocha, ele não precisaria dizer, ah, meu nome é Glauber Rocha, eu tenho... Cinemateca mesmo, né? A gente só tem uma Cinemateca no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna, e de São Paulo, que é a Cinemateca Brasileira. Essas são as duas Cinematecas, assim, se a gente for levar ao pé da letra, me parece que aqui seria a terceira Cinemateca mesmo do Brasil. No momento que as universidades, os cursos de cinema, né? Como o curso de realização audiovisual, lá da Unicinos, começar a se utilizar mais do espaço e os alunos começarem a descobrir esse espaço como espaço de pesquisa, eu acho que só tende a dinamizar e a melhorar mesmo o espaço. Sem dúvida, é um espaço fundamental mesmo de preservação e de pesquisa. O espaço ficou muito bacana, né, Camila? A pessoa já pode visitar, inclusive, nessa Cinemateca Capitólio. Isso mesmo, aproveitar esse espaço e também se apropriar desse espaço agora, né, Rodrigo? Isso que é importante. E, Miriam, então, no caso do Capitólio, ele foi reconhecido pelo município e pelo Estado como patrimônio histórico e cultural. E o que compete à cada esfera? Nós sempre exercemos o nosso trabalho de forma muito, assim, gestão compartilhada. Então, como o prédio passou por um restauro, os projetos foram submetidos tanto à EPAQ, que é o órgão municipal, né, que gerencia o patrimônio, quanto ao IFAI. Então, no sentido de orientar o projeto e de acompanhar. A declaração foi importante do Cinema Capitólio porque é um espaço, um cinema de calçada, dos últimos que sobraram, que existiam inúmeros em todo o país, né, em Porto Alegre. E, infelizmente, só em Porto Alegre o que sobrou e que voltou a exercer esse papel de cinema, né, onde eram levadas multidões na década de 30, 40 e tal, a época de ouro do cinema, foi o cinema Capitólio, que a gente diz que é o cinema de calçada. Então, ele tem um... Além de tudo, ele abriga todo um... Hoje, né, um acervo dos registros documentais, né, é uma cinemateca, ou seja, ali vão estar reunidos filmes, né, muito importantes da nossa trajetória, tanto, né, do Estado, em termos de produção cinematográfica. Então, ele tem um papel fundamental de guardar esse acervo, né, e de divulgá-lo, para o conhecimento, tanto das gerações... Aquelas gerações que puderam usufruir do cinema, né, no seu auge, né, os pessoal com mais idade, e também as novas gerações de conhecer a importância que foi, que teve, né, esses locais, em termos sociais, em termos de culturais, na própria cidade, e hoje são referenciais urbanos. É importante que a gente tenha ainda alguns referenciais, né, infelizmente sendo maltratados ou utilizados de forma incorreta, né, respeitando aqueles espaços de cultura que fazem parte do imaginário da história das pessoas. E é importante dizer também, né, que preservar a história de um local, né, não significa ser contra o desenvolvimento das cidades, né. Eu queria saber, então, do Alexandre, se você acredita que as duas coisas podem andar juntas, mas, claro, né, quando equilibradas? Sim. A gente acredita, na verdade, no desenvolvimento humano do espaço, né. No nosso caso, em Novo Hamburgo, a gente tem levantado um debate dentro da cidade, que é esse processo que as grandes cidades têm sofrido da gentrificação, né, que é a higienização social, que, principalmente, os espaços mais antigos, os espaços de memória, esses espaços históricos, eles sofrem essa, vamos dizer, uma especulação bem direta do poder econômico, né. E a gente acredita que é possível ter um desenvolvimento econômico com o social sem expulsar essa população, que é uma população de base, que, digamos assim, que não é uma população que precisa ser deslocada daquele espaço ali para que aquele espaço tenha um novo significado. Geralmente, esses espaços, eles já são carregados de significados, né, principalmente sociais, né. Então, é possível, sim, né, conciliar sem, digamos assim, ter essa necessidade, né, de capitalizar o espaço, né, de elitizar todos os espaços, por conta que, na verdade, todo esse contexto, né, rico de cultura, né, que possui esses espaços de memória, eles são espaços de referência para toda a comunidade, né. Muitas vezes a gente ouve, né, as pessoas comentarem que, ah, que, né, o que que tem, né, de contrapartida para o proprietário ou para o município ou para a administração, mas, na verdade, a gente tem que partir do ponto de vista, né, de toda a comunidade, né, de uma visão um pouco mais democrática, né, porque as pessoas, tanto do bairro quanto do centro, né, todas essas pessoas, elas acabam tendo um ponto de encontro, né, tendo um ponto, um ponto de, digamos assim, de, um ponto de convivência, de sociabilização, né. E por isso a importância da preservação, né, Rodrigo? Isso, eu quero ouvir o tamponho do Jorge antes de fechar o nosso bloco sobre essa questão. Eu acredito, assim, que é, inclusive, impossível que a gente tenha um desenvolvimento ao pé da letra sem a preservação. O desenvolvimento, ele tem como uma das perspectivas o desenvolvimento humano, né, o reconhecimento da comunidade e não apenas uma especulação muito grande do espaço. Então, eu acredito que a preservação, ela potencializa economicamente e de forma humana também essa população. Tá certo, então. No próximo bloco, nós seguimos com entrevista aqui no estúdio. Você vai entender como pode ajudar no processo de preservação do patrimônio histórico de sua cidade. É logo mais, a gente já volta. Estamos de volta com a Conexão Cultura e o programa de hoje se dedica a falar sobre a importância da preservação do patrimônio histórico e cultural de uma cidade. Para isso, recebemos no estúdio Miriam Sartori Rodrigues, diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul. E também conosco estão dois membros do Grupo Consciência Coletiva de Novo Hamburgo, Alexandre Reis e Jorge Luiz Stocker. E agora a gente começa, então, tentando entender, Miriam, na hora que a pessoa vai comprar, então, o imóvel e ele é tombado. O que a pessoa tem que cuidar, então, no momento de comprar isso, de tentar manter como ele é ou quem consegue fazer, então, a obra para que ela vire, então, uma obra que vai ficar por ali para sempre? Um bem que foi tombado, que foi protegido pelo Instituto Tombamento, ele tem algumas restrições com relação à preservação do seu sistema construtivo, principalmente, da volumetria e desses elementos que fazem parte desse tombamento. Então, no sentido de que o momento que o proprietário se dispõe a comprar um bem que foi tombado, ele tem que saber o que realmente foi tombado. Então, no sentido de preservar o tipo de material, o tipo de assoalho, o tipo de folha, o tipo de telhado, ele tem que saber o que ele pode, no caso, se ele quiser ampliar, como ele pode usar esse terreno de forma que contemple tanto a questão de preservação quanto os novos usos. Isso é possível fazer ser com técnicos, com pessoas habilitadas, com arquitetos, com formação nessa área. Não é qualquer arquiteto que pode atuar em projetos de restauração. Tem que ser arquitetos com especialização, porque essas pessoas, essa categoria de arquitetos, ele tem toda uma formação especial, reconhece os sistemas construtivos antigos, sabe quais são, porque, infelizmente, existem muitas intervenções equivocadas. Muitos, infelizmente, arquitetos que acham que sabem fazer projetos na área de restaura e não sabem e acabam descaracterizando, desrespeitando elementos importantes tradicionais, por exemplo, como argamassa de cal, não é qualquer tipo de revestimento que pode ser utilizado, tem que ser base de cal ou silicato, não pode botar uma pintura acrílica. E o que a gente percebe é isso, essa perda de informações a respeito dos sistemas construtivos tradicionais e uma utilização de forma completamente inadequada, que traz muitos prejuízos, inclusive para o próprio proprietário. Então, nesse sentido, existe toda uma possibilidade de formação, de conhecimento, que acaba, no caso, restrito a alguns poucos. Por isso, os órgãos de preservação têm um papel fundamental. Nós estamos abertos a qualquer tipo de consulta, a qualquer tipo de informação. Se na cidade não existe, infelizmente, institutos locais de preservação, o Estado faz esse papel, tem esse papel de orientar, de conscientizar, de informar. Então, a gente está disponível na nossa Secretaria de Cultura, através do Instituto, a passar todas essas informações, a elucidar qualquer tipo de dúvida. Hoje, felizmente, tem a internet, tem outras formas de contatos que a gente pode, podemos, pode ser consultados. Então, a gente está à disposição da comunidade nesse sentido de orientar. E é o nosso papel. Eu acho que, principalmente isso, evitar danos ao patrimônio tanto particular pela falta de informação quanto coletivo, porque uma intervenção incorreta traz um prejuízo efetivo àquela edificação. Bom, a gente está falando aqui também desses imóveis que vão ser tombados ou já tombados, como a gente deve, enfim, proceder também quanto a isso, porque não pode ser feita qualquer alteração, né, Miriam? Mas também o próprio entendimento de que esses prédios históricos, muitas vezes, que nem no caso de Hamburgo Velho, né, na cidade de Novo Hamburgo, a gente tem vários deles e muitas vezes as pessoas nem têm esse interesse, não têm nem esse interesse de conservar isso. E a especulação imobiliária também é parte importante disso. Então, eu queria até, como pode ser, começar contigo, Jorge, tu falar um pouquinho o que que tu consegue, assim, dentro das atividades do coletivo, observar isso, né, se as pessoas se preocupam também com essa falta de interesse em geral e com aí essa especulação imobiliária que tira muitas vezes também a possibilidade da cidade preservar um prédio histórico que tenha aí um contexto, né? A gente tem várias situações de prédios históricos na cidade, uma delas são os prédios que integram o centro histórico. Os centros históricos, como eles configuram uma área da cidade, normalmente, do caso de Hamburgo Velho, inclusive, já amplamente reconhecida pela comunidade. Então, é muito raro ainda as pessoas que defendam que se derrube Hamburgo Velho. Com anos, assim, de mobilizações, a sociedade civil se conseguiu afirmar, né, a identidade de Hamburgo Velho como um espaço histórico. Mas a gente também tem identificações que são patrimônio cultural isoladas pela cidade. Essas, sim, sofrem um assédio muito grande do mercado imobiliário por conta de elas estarem em áreas da cidade que são valorizadas no sentido de verticalização, enquanto o centro histórico é valorizado no sentido da própria ocupação, né, de limpeza, como o Alexandre comentou, do espaço. Então, nos parece, assim, muito importante pensar na difusão de informação para a sociedade, que é o que o Coletivo Consciência Coletiva e a Defender tentam sempre fazer. A gente acredita muito que é preciso trazer a população para esse debate, mas de uma forma madura, não apenas trazer a população, por exemplo, para uma audiência pública para votar sim ou não, mas que haja um processo de informação, né, para não se falsificar uma democracia. A democracia funciona a partir de informações. Então, acreditamos, assim, que a partir do momento que as pessoas tiverem na mão as informações, as implicações que tem a proteção, o tipo de contrapartida que se pode ter para preservar o benefício que isso traz para a cidade, aí, sim, a gente acredita que as pessoas vão estar prontas para entrar nesse debate e encarar ele de frente e de uma forma colaborativa. Eu acredito que é um dos caminhos que nós estamos fazendo como sociedade civil à nossa parte. Bom, o assunto podia render muito mais ainda, mas, infelizmente, nosso tempo esgotou. Quero agradecer a participação de vocês aqui no Conexão Cultura. Bom trabalho a todos e até uma próxima. E Conexão Cultura de hoje fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com barra tv rádio Unisinos. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma